Por que que eu fiquei chateado, cara? Eu era bom de semicossane tangente. O problema é que a maneira que me ensinaram não ficou claro na minha mente que semicossane tangente é semelhança de... Eu achava que era outra matéria. Porque da maneira como me explicarem, entendeu? Não, não. Uma coisa é semelhança de triângulo. Outra coisa é a teorema de Thales. Agora te prepara, Otávio. Tem uma terceira matéria esse ano, semelhança de triângulo. É seno, semicossane tangente. Porra, arrebenta a cabeça protagonizada. Até porque é mentira. Teorema de Thales. Semelhança de triângulo, seno, cossane e tangente é tudo a mesma merda. Semelhança de triângulo. Eu vou te provar. Olha que simples. Asdrúgul está construindo uma casa pela terceira vez. E ele gosta de usar o ângulo do telhado com 30 graus. Então, aqui está o telhado da casa que Asdrúgul constrói. 30 graus. Por que 30 graus? Porque lá não neva. Então, não vai acumular neve e a casa não vai desabar no inverno. Não tem nada que caia no telhado e fique preso. Senão, a gente teria que aumentar o ângulo de inclinação. Tu conhece já a arquitetura das regiões que nevam e tu vê que as cabanas são mais comuns lá porque não acumula neve no telhado. Tudo bem? Asdrúgul, sabedor disso, faz uma casa com ângulo de 30 graus. E aí, ele precisa medir esses tamanhos das madeiras, né? Concorda comigo? Ele precisa saber esse tamanho dessa madeira que suporta o telhado e dessa outra madeira aqui. Ele precisa saber essas relações. Esses três... Enxergam os três triângulos? São três triângulos, re? Todos eles com ângulo de? Claro que esses ângulos devem ser iguais, né? E 60 eles valem. Concorda comigo? Então, tu estás vendo três triângulos semelhantes e tem seus lados propor? Asdrúgul, então, mede esse tamanho AB, mede o tamanho AC, mede o tamanho AD. Ele também sabe o tamanho AE, AF, AG. Ele sabe o tamanho BG, CF, DE. Até porque ele está fazendo a casa. Ele tem uma trena. Ele vai lá e mede. Tudo bem para vocês? Já que esses triângulos são semelhantes, eu posso fazer toda a sorte de proporções que eu quiser. Por exemplo, AB sobre GB, concorda comigo? É igual a AC sobre FC, que também é igual a AD sobre ED. Concorda comigo? Lógico. Isso é matéria nova? Só que uma hora Asdrúgul percebe que sempre que ele mede GB e divide por AG, sempre dá 0,5. Sempre. É a milésima casa que Asdrúgul faz. E o ângulo treinado? 30 graus. Ele mede um cateto oposto daquele ângulo de 30 graus, mede a hipotenusa e quando divide? Chega um dia que Asdrúgul já está tão acostumado com isso que ele não precisa mais desse triângulo menor para fazer a proporção com o maior. Porque ele sabe que para aqueles 30 graus, quando ele pega o cateto oposto, divide pela... Dá quanto? Asdrúgul inteligentemente resolve anotar no pedaço de madeira que essa relação cateto oposto sobre para dá com o passar do tempo Asdrúgul passa esse conhecimento para uma pessoa que começa a usar essa notação na tábua do Asdrúgul lá que o seno de 30 graus é 0,5. Ele vai estar deixando de usar a semelhança de triângulo? Só que agora a vantagem é que não precisa mais de dois triângulos porque um triângulo Asdrúgul usou no passado e anotou o valor da semelhança para ele. A partir de agora, a semelhança de triângulo pode ser usada com apenas um usando a tabela que o Asdrúgul construiu. Só que existe só essa relação cateto oposto sobre hipotenusa? Existem várias outras. Então vamos mapear. Vamos mapear essas relações e vamos inclusive denominar. Vamos dar nome para elas. Assim, as relações clássicas que foram surgindo foi seno, cosseno. Que relações são essas? Vamos ver. O que é seno? Cateto oposto. O que é cosseno? E o que é tangente? Os ângulos mais famosos do mundo são chamados ângulos notáveis. São 30 graus, 45 graus, cara, qualquer telhado de qualquer casa tem todos esses ângulos. Qualquer telhado de qualquer casa tem todos esses malditos ângulos que são os ângulos bons de usar. Aí eu vou querer saber o seno e o cosseno. 1, 2, 3 3, 2, 1 divide tudo por 2 e extraia a raiz dos caras de cima. Lembra disso? Já dei essa dica esse ano para vocês, né? Certo? Mas a tabela eu forneço. Para quem não lembra, tangente, galera, é seno dividido por... Por isso que vai ficar a raiz de 3 sobre 3, que faz a divisão e racionaliza, 1 e raiz de 3. Mas para que tu possa fazer a página 48, olha isso aqui. Te dou um criângulo retângulo qualquer. digo que ali é 60 graus. Digo que aqui mede 10 e pergunto, quanto mede x? Como é que eu faço? Como é que tu tão rapidamente percebeu que era tangente, cara? Porque não tem hipotenusa? E semicosseno tem hipotenusa. Não falou hipotenusa, tangente. Tangente de quanto? O que é tangente? É o capeto... Quem é o oposto? É o longe. Parabéns. E quem é o adjacente? É o junto. É o do lado. Qual é a tangente de 60? Tangente era aqui, né? Tangente de 60 é raiz de? Raiz de 3 é igual a 10 sobre x. Raiz de 3x é igual a 10. x é igual a 10 sobre? Raiz de 3. Que azar tive ainda que racionalizar para a resposta ficar bonita. 10 raiz de 3 sobre 3 centímetros. É um exemplozinho rápido que tu vai aplicar na página 48. Claro que depois das férias eu vou revisar tudo. Muito obrigado pela paciência e pela atenção nessa primeira parte do ano. Não usem drogas, usem preservativos e se cuidem nas férias que eu preciso de vocês inteiros depois dela. Muito obrigado.